No vídeo de hoje a gente vai começar um novo mundo do Minecraft Hardcore Já tem tempo que eu tá querendo fazer isso Porém eu sempre acabo dando uma nubada e morrendo no começo Mas... Hoje não Pelo menos eu espero, já é o terceiro mundo que eu reseto E pro episódio de hoje a gente vai ter alguns objetivos Que eu vou ir falando ao longo do vídeo Mas um que eu tenho certeza que eu quero é uma armadura de diamante completa Então fica aí até o fim do vídeo pra ver se eu conseguir E como todo começo de Minecraft a gente vai ali pegar madeira Bom rapaziada, vou fazer aqui uma picareta de madeira Pra gente poder pegar um pouco de pedra e fazer umas ferramentas E uma coisa que eu já percebi é que essa seed é bastante cheia de oceano Peguei já um pouco de pedra rapaziada Agora vou dar uma olhada nessa entrada de caverna Ver se eu acho um pouco de ferro Já tô vendo um pouco de carvão, vai ser bom pra gente fazer post E também tem ferro aqui Então já vou craftar aqui as nossas primeiras ferramentas de pedra Bom, a gente conseguiu apenas um ferro Mas não tem problema rapaziada Vamos embora que eu acho que dá pra conseguir mais um pouco aqui Talvez É rapaziada, não deu Literalmente foi só um monte de carvão que a gente achou E eu já consigo ver um naufrágio Vamos ver se a gente consegue encontrar um mapa de tesouro nele E por sorte o X tá bem pertinho Tomara que a gente ache alguns diamantes Eu acho que é por aqui Ali tem uma caverna rapaziada Mas eu ainda não tô bobo de entrar lá E esse cara aqui com uma pá Ia ser bem legal se eu me dropasse a pá Só pra eu não ter que fazer E aqui fora eu já posso coletar um pouquinho mais de ferro Rapaziada, esse spawn aqui é bem ilhado Eu até encontrei aqui umas florestas de pinheiro Mas eu não tô afim de fazer minha casa por aqui não Então eu vou sair procurar algum lugar diferente A lógica do Minecraft E como a noite já tá chegando Eu vou colocar aqui uma cama E puxar um rombo Eu dei uma procurada aqui rapaziada Ver se eu acho algum lugar que eu quisesse construir a minha casa Mas pelo jeito a gente vai ter que ir pelo oceano mesmo E eu consegui pegar um golfinho E ali do lado tem um navio E tá bem difícil de encontrar um baú aqui Porque tá bem escuro Eu queria muito ter o Pitfine nessa versão E dentro do baú a gente já encontrou uns moldes E o meu inventário tá bem cheio Então eu sinceramente não sei o que eu vou fazer nessa ruína Mas vai que eu acho alguma coisa legal Né, pelo jeito nada Nessa parte aqui eu ainda não encontrei o baú Mas tá cheio de afogado Eu só espero não encontrar com aqueles caras de tridente Porque a minha armadura vai aguentar não Porque tá lotado de afogado mesmo rapaziada Deixa eu vazar daqui Ah não, não O cara de tridente ali É nada, cadê ele? Ainda bem que eu tenho escudo Eu vazar daqui Tomara que ele não me acerte Tomara que ele não me acerte Tomara que ele não me acerte Rapaz, se eu fico lá mais um pouco Era F primeiro episódio Eu vou fazer um barco Pra poder explorar mais fácil Também vou colocar um baú nele Porque o inventário do Minecraft Se enche na velocidade da luz E agora vamos pra uma montagenzinha Das coisas que eu encontrei no caminho E agora tá na hora da gente construir uma basezinha Rapaziada Porque o nosso inventário tá entupido E não vai dar pra ficar assim não E eu acho que dessa vez Eu vou querer fazer uma base aqui na montanha Rapaziada Geralmente eu faço nos lugares mais planos Mas acho que essa montanha aqui tá bom E eu vou ser sincero com vocês Eu odeio construir casas no Minecraft Geralmente eu gosto de construir outras coisas Então acho que eu não vou fazer uma casa não Mas antes de tudo Bora nivelar isso aqui Eu decidi que vou construir uma base subterrânea E logo eu volto pra mostrar pra vocês o resultado E aqui galera Eu já defini o tamanho que vai ser a nossa base Agora só falta cavar algumas camadas pra baixo E agora a nossa base tá pronta rapaziada Aqui eu deixei um espaço Que eu vou querer fazer pra parte de encantamentos E ali eu coloquei um pouquinho de estoque Tá bem simples, bem pequenininho Mas é porque é o começo E quando a gente tiver algumas ferramentas melhores Então eu faço um projeto maior E agora eu vou fazer uma armadura um pouquinho melhor E bora sair pra dar uma minerada E pelo jeito a gente tem uma infestação de zumbi E rapaziada já encontramos aqui ó Dois acholotes Então deixa aí o nome pra eles Que eu vou tá dando o nome nos próximos episódios E eu encontrei aqui um spawner rapaziada É um spawner de zumbi Bem porcaria Mas ainda assim é um spawner E bora dar uma olhada nesses baús Já mineramos bastante rapaziada Então agora bora voltar pra casa E agora galera Bora sair pra dar uma explorada Sempre aparecem espinos daqui na área Mano, eu não sei porquê Já é a segunda vez que eles aparecem aqui Mas como eu tava dizendo rapaziada Bora dar uma explorada Porque eu quero encontrar aí pelo menos Uma árvore de cerejeira Ou uma vila Então bora lá E finalmente tem um bioma de cerejeira ali Mais ou menos 3 mil blocos de distância de casa E sinceramente pra mim A melhor parte da atualização 1.20 São esses biomas de cerejeira Eu acho muito da hora Quem sabe mais pra frente A gente não faça algum projeto Eu tô aqui perto dessa área E agora eu vou tentar pegar um sapling E sair vazado Porque já tá quase anoitecendo Agora é marcha pra casa Antes que eu morra aqui à toa Eu dei uma boa explorada Pra um caminho de volta pra casa Rapaziada Encontrei vários e vários mapas de tesouro E acabei encontrando aqui uma vila galera E eu tô bem empolgado com isso Porque agora com certeza Vai dar pra gente fazer um trading hall Perto de casa E rapaziada Eu encontrei esse mapa aqui Mas ele parece com mapas antigos Que eu já tinha E literalmente rapaziada É o mesmo mapa de tesouro Eu achava que cada mapa Era um tesouro diferente E o Minecraft não cansa de me encher o saco Ensinar coisas novas Bom rapaziada Chegamos aqui na base E agora já podemos começar aí A fase 3 do nosso plano Bom rapaziada Por agora eu quero construir Uma farm de ferro E também um trading hall Então a gente vai precisar Trazer alguns visages pra cá Eu também fiz aí um cercado Pra algumas vaquinhas Porque talvez a gente precise De um pouco de couro E que saudade de ter lightra Tudo é longe nesse mundo Agora a gente só precisa Voltar pra casa Com esse gentil senhor E depois voltar pra buscar algo E já voltei com eles Aqui pra casa rapaziada Eu vou deixar eles um pouco Afastados da terra Porque eu não quero nenhum zumbi Tentando pegar eles E agora a gente só precisa Coletar alguns materiais Pra construir um villager breeder E eu vou dar uma passadinha No nether rapaziada Que eu quero pegar Aqueles cogumelos Aqueles cogumelos Eles na verdade são opcionais Mas a minha opção É que tenho eles Que eu acho que fica mais bonito A farm daquele jeito Na moral Que spawn maravilhoso Tem um bastion ali embaixo Mas jamais que eu vou lá Entrar com uma armadura de ferro Apenas tá maluco E tá aqui os nossos Cogumelos Eu vou pegar mais um pouquinho Pra garantir que eu não faça Nenhuma cagada E agora sim rapaziada A gente já pode construir A nossa farm automática de vidro A gente já pode construir A gente já pode construir Rapaziada Vocês estão vendo Aqueles narigus do mal ali Eles mataram os narigus do bem E agora eu vou ter que buscar Mais dois vidros E agora a nossa farm de vidro Já tá funcionando Tem até um narigudinho ali E agora é a hora da farm de ferro Enfim rapaziada Depois de muito tempo A nossa farm de ferro Tá funcionando Eu meio que tinha feito As células erradas Então os golems Tavam nascendo dentro Da farm dos villagers E matando zumbis Mas eu troquei todo o chão Por folhas E agora os golems Não nascem mais lá E a farm nem tá funcionando Há tanto tempo assim Mas esse já é o resultado Que a gente tem Acho que caiu um esqueleto E agora pra gente finalizar o episódio Só falta uma armadura de diamante Então é hora de fazer um trading hall E eu vim mostrar um pouco pra vocês O resultado da nossa farm de ferro Também tem o pedreiro Josué ali E essa farm de ferro é muito boa rapaziada Talvez a gente não vai precisar mudar Esse formato Por um bom tempo E depois de juntar muita esmeralda Rapaziada A gente finalmente tem uma armadura de diamante completa Já tá aqui a minha armadura de ferro fora E eu também vou colocar o peso pena 4 Na nossa bota de diamante E o episódio de hoje vai ficando por aqui A gente fez bastante coisa Construímos aí uma base Um pequeno cercadinho pros animais Uma farm de villager Também fizemos uma farm de ferro muito boa E um trading hall bonitinho Então já deixa o like e se inscreve aí Que eu garanto que vai ter projetos muito maiores Tamo junto Fiquem bem Falou